Já na parte da tarde, muita gente aproveitou o feriado da Proclamação da República em Governador Valadares para se divertir. O shopping da cidade estava cheio. Visitantes de várias regiões vieram aproveitar a data. Já no Parque Municipal, ponto turístico da cidade, famílias curtiram a tarde de lazer. A tarde de terça-feira, feriado de Proclamação da República, foi movimentada no shopping de Governador Valadares. Muitas pessoas aproveitaram o dia para passear e aproveitar cada espaço do local. O Jonderson é de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo. Ele está de passeio na cidade e levou o filho Ismael, de três anos, ao shopping. A decoração do shopping está perfeita. A gente acompanha pelo Instagram, viu a decoração e quis vir aqui para ver de perto, trazer o filhotinho para brincar. Já brincando aqui o dia todo. Quem também aproveitou o feriado para curtir com a família foi o Rômulo. Ele é da cidade de Mantena. Todo ano a gente tem esse costume de vir ao Governador Valadares nessa época. O Natal sempre é uma época muito festiva, uma época familiar e em meio a situações difíceis como a gente vem enfrentando aí, rompemos. É um Natal festivo, alegre, né? Motivo de nós agradecermos a Deus por mais um ano aí que está se encerrando. O feriado de proclamação da República também foi marcado por sorteios de televisores. E lá estava ele, o principal personagem do período natalino, pegando os cupons. A campanha para os sorteios faz alusão à Copa 2022. No feriado em si é a primeira vez que nós fazemos e tem um motivo especial, porque na próxima semana já começam os jogos. Então nós pensamos em dar essas TVs para os clientes sortudos assistirem aos jogos. O shopping está todo preparado para receber os clientes. O Parque Natural Municipal de Governador Valadares também estava movimentado neste feriado. Famílias reunidas, crianças se divertindo nos brinquedos, pessoas por todos os lados e houve também até chá revelação. A Olivânia levou a filha Laura para passar o dia no parque. É um dia muito especial, né? A gente fica dentro de casa, muito conectado à internet. Aí sempre que eu posso eu trago minha filha aqui para ter contato com a natureza, brincar com a areia, ver o mato, ver gente. Faz parte da vida da gente. Porque é um dia assim que você tem que tirar para passar com a sua família, um feriado, né? Não só ficar conectado à internet ou outras coisas. Eu gosto muito de vir aqui, muito tranquilo. De acordo com a direção do Parque Municipal, os feriados dão movimentação aqui no local. E neste dia 15 de novembro, não foi diferente. Cerca de 700 pessoas passaram por aqui. De acordo com a direção do Parque Municipal, o 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 Parque Municipal.